Hoje eu vou falar da super fórmula de aminoácidos do Dr. Ronal Zancan e por que ela faz tanto sucesso e costuma trazer melhores resultados no ganho de massa magra quando comparada ao whey protein. Essa fórmula contém os aminoácidos, que são aquelas pequenas frações de proteína que são as estruturas que o corpo vai utilizar para a construção de novas fibras musculares no que chamamos de proporção equimolecular. Isso significa que são os aminoácidos certos na proporção exata que o corpo precisa para construir esses músculos. Essa proporção é baseada na porcentagem de nitrogênio retido e usado para a síntese proteica, utilizado pela sigla NN1, é a sigla do nome em inglês. Com o uso do whey protein não garantimos essa proporção. Estaremos sim consumindo uma proteína de altíssima qualidade com um perfil de aminoácidos muito semelhante ao que precisamos, mas não com a precisão do NNU de nitrogênio como a fórmula de aminoácidos. Em palavras bem simples, significa que não terão os aminoácidos que serão utilizados e que vão ter outros que talvez vão sobrar. Além disso, a superfórmula de aminoácidos conta com a adição de mais 4 aminoácidos, deixando ela extremamente completa. Ela contém a glutamina, que melhora a atividade e a recuperação muscular após o treino, principalmente em exercícios de alta intensidade. Ela contém a beta-alanina, que regula o pH, diminuindo a acidez e prevenindo a fadiga. Adicionamos também a arginina, que costuma ser usada como um pré-treino, pois dilata os vasos sanguíneos, melhorando a circulação e facilitando o funcionamento dos músculos. E por fim, o HMB, que tem a capacidade de impedir ou retardar a proteólise, que é a quebra dos músculos para gerar energia. Sendo assim, ela impede a perda de massa magra já adquirida, além de potencializar a perda de gordura. A fórmula tem um leve sabor limão, que serve para melhorar o gosto amargo dos aminoácidos. E esse gosto é característico dessas substâncias. Essas substâncias também, os aminoácidos, são insolúveis em água. Então, a gente utiliza essa base solubilizante de sabor limão para tornar a fórmula mais palatável. A fórmula contém 20 gramas de aminoácidos e pode ser tomada após o treino de musculação. Não tem contra-indicações, somente para pessoas que possam ser alérgicos ou ter uma hipersensibilidade a algum dos componentes. Mas isso é bastante raro. Qualquer dúvida, entre em contato conosco através dos nossos canais. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.